Preparado para a cobrança, demora alguns segundos para bater, lá vai o Ademar, correu, bateu, Galato! Galato faz a defesa, salva o Grêmio! O Náutico perde o segundo pênalti no jogo, no mundão do Arruda, o torcedor do Santa Cruz comemora. E agora vejo o prejuízo daqueles jogadores que cavaram as penalidades máximas, né? Está aí a cobrança para a área. Olha só, em Porto Alegre o torcedor comemorando, não acredita o torcedor do Grêmio! O Grêmio com quatro homens a menos no final do jogo, vai ter que suportar a pressão por dez minutos ou um pouco mais do que isso. Está aí a falta cometida em cima do Anderson, pinta o cartão para o Batata, e o Batata vai ser expulso, hein? Porque já tinha cartão amarelo. Entrou a diferença, que era de quatro jogadores a menos, agora passa para três. Está expulso o Batata, que comete também uma irresponsabilidade, Noronha, nessa situação que o Náutico vive. Agora é incrível, o Náutico perdeu dois pênaltis no jogo, o torcedor está calado. Está aí, é para os jogadores aí, devem estar com os melos. Olha o Anderson, o torcedor, o Anderson pode levar para a perna direita, passou! Gol! Do Grêmio! Dá um sessenta e um minutos do segundo tempo, o Anderson faz um milagre! Entrou na área, na cobrança rápida da equipe do Grêmio, na saída do goleiro! Um para o Grêmio, zero para o Náutico! Cobrada a falta, lá para o Anderson, fechou para dentro da grande área, entra o livre, vai marcar o gol, atenção, tem apenas o goleiro, atirou um gol! Quem quiser saber que sou eu, olha para o céu azul, Inacreditável! O Grêmio faz um gol, depois de pegar dois pênaltis, com sete homens em campo. É só o Grêmio, a sua força, a sua fé, o mundo nunca viu nada parecido. O Grêmio está fazendo uma façanha extraordinária, que não tem na história do futebol mundial. O Grêmio está na prevenção... E aí